Olá, os ciclistas friburguenses e de toda a região vão participar da segunda edição do GP das Montanhas de Ciclismo, fazendo o trajeto que liga Nova Friburgo a Cachoeiras de Macacu. O evento faz parte das comemorações pelo aniversário do município e vai acontecer no próximo domingo. A largada está marcada para as 9h30 da manhã, na altura do quilômetro 43 da RJ116. O ponto de chegada é o quilômetro 65, em Teodoro de Oliveira. E tem mais programação esportiva. A corrida e caminhada pelo aniversário da cidade será no próximo domingo também. As inscrições estão abertas e as opções das corridas com percursos de 5 e 10 quilômetros. E a caminhada com apenas 3 quilômetros. A largada será às 10h da manhã, na Praça de Otulio Vargas. E a expectativa é contar com centenas de participantes. Para participar, basta se inscrever na Farmácia Estação Saúde ou no site www.ativo.com. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Até já! Tchau! 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 Tchau!